E aí moçada, tudo certo? Então tá, hoje não tem vídeo novo no canal Joyville Games TV Mas tem aqui ó, as nossas redes sociais Sigam elas para vocês acompanharem muitas notícias Muitas matérias especiais Bora pra lá? É que está aí! Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jô do Canal Encanador Chapado E eu tô aqui hoje pra gente Jogar o FIFA 15 no manual! Porra, de novo! É isso aí pessoal, estamos aqui no FIFA 15 E vamos fazer uma partida hoje aqui no manual É isso mesmo Porque é uma coisa que eu tenho percebido Eu tava aqui com jogos antigos instalados Ainda no meu Xbox E conforme eu tenho jogado mais no manual No FIFA 18 Eu tenho percebido que a inteligência artificial Ela não tá muito pronta Pra entender como é que funcionam os comandos no manual Né cara? É meio esquisito Ela não colabora muito Em algumas coisas do passe e tal Assim, é estranho o comportamento É muito diferente do comportamento quando você joga no assistido Então eu quero ver se nos FIFA antigos Isso também se dá Ou se é uma coisa mais recente Por conta de quanto mais tempo a gente passa no FIFA Mais assistido tem ficado o jogo Mais automático tem ficado o jogo Então vamos testar aqui Vamos testar no FIFA 15 Pra gente já ver se essa parada É real ou se é só coisa da minha cabeça retardada Que vocês sabem que é meio retardada Mas tá aí, estamos aqui com todas as... Tudo no manual aqui, pode ver Show de bola E vamos dar aquela jogadinha básica aqui O jogo contra a CPU É... E eu vou jogar Vamos no El Clássico, né? Acho que o El Clássico é mais legal aí Barcelona contra o Real Madrid Essa época o Barcelona tava voando Né? Ainda tá, mas, né? Tinha um... Trio... Emia Feira Mas é isso aí Vamos jogar aqui no lendário, né? Tava no iniciante Olha só Vamos jogar no lendário Para ver como fica a dificuldade Para ver como é que se comporta O time aqui no FIFA 15 Hora do show, porra! Estamos no Camp Nou Para a Liga BBVA E é isso aí Estamos aqui Com o FIFA 15 E... Nossa, deu umas... Deu uns bugs ali já no começo, né? Controle de qualidade é ótimo nessa empresa Vamos lá Vai rolar a bola Está valendo Vamos ver se o manual aqui no FIFA 15 É do mesmo jeito que é no FIFA 18 Eu acho que não Nossa Será que a CPU tá jogando no manual também? Que chute foi esse? É Acho que uma coisa que eu já percebi aqui, galera É que assim Como o jogo é bem mais rápido, né? Vocês podem estar percebendo aí Já que o jogo é muito mais rápido Realmente Fica mais fácil de você Fazer aquelas corridas É mais rápido e o drible funciona também, né? Fica mais fácil de você É... Tentar ir driblando tudo Nossa, vai tomar o couro aqui do meio É... Ao invés de ir tocando a bola, né? Que é uma das coisas Que acabo... Eu acabo aqui recorrendo Por o fato de eu ser horroroso ainda aqui No manual Não ser lá muito bom É... Então eu acabo recorrendo realmente a driblar Só driblar os caras, né? Por esse jogo aqui ser mais rápido Os dribles funcionarem melhor aqui, né? Bem melhor, na verdade É... Eu consigo perceber que realmente Eu tenho uma facilidade maior que essa Apesar de, né? Esse espaço assim, ó É complicado Né? Que a CPU Por conta de ser mais rápido também A CPU marca mais rápido Fica mais em cima, né? Então Você tem menos tempo aí Pra dominar a bola E... E... E prestar atenção no que tá acontecendo Os caras vêm dar o bote Muito mais... É... É... Muito mais em cima, né? Não te dá tanto espaço Pra você fazer as coisas Não deixa chutar Virou Bateu Gol É isso aí E é por isso que... Né? Sou uma bosta E aí, quem? Outra coisa que eu tô percebendo também É que a força no passe aqui Ela é um pouco mais fácil, assim Ela não é tão... Que nem na... No FIFA 18 Se você der um passe fraco Realmente vai ser fraco A bola vai rolar Na sua frente, assim Ela é bem fraquinho Não sei se é... Se é impressão Mas o que eu tô percebendo aqui É que realmente a bola Ó, ela vai, ó Eu vou dar um pouco bem fraquinho, ó Não é tão fraquinho Quanto é lá no FIFA 18 Parece que ele... Não sei se tem alguma assistência Mas eu acho que não Mas... É... Eu consigo... Sei lá, eu tô mais acostumado, parece A força do passe Do que eu tô lá no FIFA 18, né? A FIFA 18 Apesar de eu estar jogando mais lá Eu ainda não me acostumei direito Com a força do passe lá É realmente um negócio que Me prejudica bastante É... E aqui parece que eu não tenho tanta dificuldade Parece que a força do passe aqui É mais ajustada, assim Parece que um jogo... Não sei se o jogo entende melhor Ou se é a força do passe mesmo aqui Que é um pouco mais... É... Sei lá Um pouco mais interativa ali Faz com que você tenha mais controle ali Facilmente Sobre a força que você quer passar Do que é lá no FIFA 18, né? Não sei se o FIFA 18 ficou mais... Mais fraco com os passes Por conta daquele botão... Pode ser, né? Pode ser por conta daquele botão Que tem o R1... É... R1 botão de passe lá, né? R1A, R1X Que você dá aquele passe forte Pode ser que eles tenham diminuído A força dos passes É... Pra fazer com que aquele passe Seja mais útil, né? É uma teoria, não sei Mas... É algo que dá pra perceber aqui Já claramente Vamos lá Vamos tentar chutar no gol Vamos, Soares Vamos, Soares Ai, 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 ai Quase, quase Foi um bom chute até, né? Pra posicionamento que eu tava Pro chute de esquerda Pro Soares Que é destro Bom jogado, bom jogado Vamos lá, Messi Ó, olha o que eu falei dos dribles, ó Olha como o jogo é mais rápido E o drible foi muito melhor, cara Nossa, que carrinho Uma chave Terminou bem o Neymar Nossa, vem Neymar O corte, putz Roubaram a bola bem Mas, nossa O drible Cara Fazia um tempinho já que eu não jogava o FIFA 15 Como é mais prazeroso Como dá pra você improvisar mais aqui, cara Isso é uma coisa que eu... Principalmente nos dribles, mano Meu Deus do céu Como é mais prazeroso dribar aqui Tá aí Primeiro tempo acabou Tô tomando couro Absurdo Como vocês podem ver aí, né? Mas até que tá precisando Passa 87% No jogo do manual Tá bem melhor Do que quando eu jogo no FIFA 18 Mesmo eu estando mais acostumado Lá com o FIFA 18 Eu sinto que... Eu não sei se é... Se é aquilo que eu falei Da força do passe Que me facilita mais Eu consigo, né? Não ficar tão encucado assim Na hora que eu vou dar o passe Em carregar mais, carregar menos Eu consigo acertar a força do passe melhor aqui É... E não sei Parece que o posicionamento também dos jogadores É um pouco melhor Mas como eu falei Eu só joguei um tempo Então não é o tempo suficiente pra, né? Eu declarar aqui que isso é certo Isso é errado Mas eu sinto que é mais confortável jogar aqui Do que é no FIFA 18 Nossa, que bolaça da CPU Eu abri... O goleiro Nossa senhora É Tem uma coisa aqui Que é muito pior Continua sendo os goleiros Eu já falei isso Eu lembro lá no vídeo Que eu fiz no FIFA 15 Ali o braço do cara Flutuando no ar Olha o bravo Tudo bem Ele não ia defender Não vou culpar ele por esse gol É só o comportamento dele Que eu acho engraçado Foi falha minha na marcação O gol Deve ter fechado ali Mas é engraçado o jeito Que ele se movimenta Não faz o menor sentido Onde é que eu tô Nesse canto tão deserto Se quer alguém me manter Querer me prejudicar Querer me matar Sem eu saber onde é que eu estou Arrancada é Thames Rodrigues Bateu colocado E marcou o golaço Vamos tentar trocar agora aqui um monte de passe Opa Errei Tudo bem aqui É que eu tô testando aqui A mecânica do passe mesmo Ó A cagada Mas olha lá Nossa Vamos lá Busquets Eu sinto muito mais Tranquilidade em trocar Esse espaço de primeira aqui Óbvio que eu vou errar ainda Porque eu sou ruim Mas É muito mais tranquilo Esquisito Acho que Por conta até Da própria força do chute E tal É E realmente ajuda demais Você ter essa noção Muito mais tranquila Você ter Essa experiência mais próxima Da força de chute Que você Sei lá O seu cérebro entende melhor Deixa eu chutar com Messi Deixa eu chutar com Messi Tá que páreo O Suárez parou na frente Vamos lá Vamos lá Suárez Nossa Não Suárez Que lixo Nossa Eu vou tomar mais um gol Mais um gol Que couro Mano Que couro Os goleiros Sim De novo O goleiro Não é problema do goleiro Não foi por causa dele Que eu tomei o gol Mas a movimentação É muito ruim Cara Vamos lá Vamos tentar ir pro drible Vamos tentar ir pro drible Olha o Messi Vambora Olha o Messi Olha o Messi Que golaço É isso aí Falei O drible aqui É muito mais fácil Ah Que delícia Isso cara É uma coisa que eu sinto Muita falta no FIFA Poder dar os dribles Assim rápido A recuperação Que ele tem Depois que ele dá o drible É muito melhor Aqui no Tem E chutaço do Messi Chutaço Muito melhor Cara Muito mais fácil Você ter essa Essa facilidade Que delícia Olha lá Essa bola até foi Olha Cara É mais fácil Passar aqui É bem mais fácil Dar passe aqui No FIFA 18 Tenho certeza Que esse passe Que eu tentei dar Ia lá na puta Que pariu Não Esse aqui fez a curva Certinho Eu queria que ele Batesse com o lado Externo do pé Pra bola fazer a curva Pra dentro do campo Não sei Primeira partida Que eu faço aqui No manual Tudo bem Tomei 4x1 Tomei o vareio Mas eu senti Uma facilidade maior Na hora de trocar Passe aqui É A única coisa Que eu não estou acostumado O jogo é muito rápido Pra defender É bem diferente No FIFA 18 Você consegue esperar Muito mais pra defender Aqui não Você tem que ser bem mais Em cima Você tem que estar bem mais Lá em cima Do time adversário Que principalmente Contra a CPU Mas porra Gostei Mas é isso aí pessoal Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar aquele Monte de joinha que vem Na divulgação Deste vídeo E também não esqueça lá De se inscrever no canal Da Joivir Games Tá ali 4 vídeos por semana No canal deles Tá show de bola o conteúdo lá E também tem o meu canal secundário O Encanador Sujo Dois vídeos diários lá Tá show de bola o conteúdo No canal Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais Tchau 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 Tchau